Oi pessoal, tudo bem? Para você que clicou aqui e quer saber se o Magnifique Paris realmente funciona, eu vim aqui te falar um comunicado muito importante sobre esse suplemento, porque antes de minha amiga estar comprando, ninguém quis falar, ninguém informou a ela sobre isso. Então é de extrema importância você assistir esse vídeo até o final, para você principalmente que está comprando esse tipo de suplementos aí na internet, tomar bastante cuidado, porque tem muita gente sofrendo com muita dor de barriga, principalmente comprando esses suplementos encapsulados aí na internet. Então, para você que não sabe, as pessoas estão tendo golpes aí na internet, então fica comigo até o final desse vídeo, para você não estar caindo em mais uma pirataria, infelizmente, aqui na internet. Uma mentira que eu quero dizer aqui em relação a esse suplemento é o seguinte, muitas pessoas estão citando por aí que esse suplemento, para ser comprado, só precisa, para comprar ele, só precisa de uma restrição médica. E isso é totalmente mentira, tá pessoal? Se alguém falar para você aí que para comprar esse suplemento, comprou e teve que passar pela restrição médica, esse e aquilo, se não, não comprava, isto é mentira, tá pessoal? O verdadeiro suplemento você pode comprar sem nenhum problema, tá? E sem precisar de receita, uma bula, nenhuma restrição médica ou algo do tipo, tá? Então, cuidado onde vocês vão estar comprando esse suplemento, tá? Cuidado nas informações que perdem, tá? Antes de estar comprando, tá? Se você não sabe, muitas pessoas aí estão caindo em golpes na internet, comprando esse suplemento de forma totalmente errada, como eu falei aqui para vocês, tá? E isso pode causar, tá perdão, pode causar um grande risco, principalmente a sua saúde, tá? Muitas pessoas estavam perguntando aqui, pedindo para a gente estar fazendo o review desse suplemento, e estava perguntando muito em relação a como usar, se ele tem alguma restrição médica, se ele é aprovado pela Anvisa, tá? E sim, pessoal, ele funciona e ele é aprovado corretamente pela Anvisa, tá? Ele é um suplemento 100% natural, tá? Ele não te dá nenhum efeito colateral nenhum. Se alguém te falar que o produto original deu dor de barriga, deu alguma coisa, isso e aquilo, é mentira, deu dor de cabeça, é mentira, tá? O suplemento original, eu vou explicar um pouco sobre essa parte de produto falsificado e original, tá? No final do vídeo, tá? Ele não tem nenhum efeito colateral, o suplemento original não tem nenhum efeito colateral, zero de contraindicação, não tem nenhuma contraindicação. E sim, você pode ficar tranquilo que ele é aprovado pela Anvisa e simplesmente registrado pela Anvisa, tá? Pelo Ministério da Saúde. Outra coisa, o recomendável do uso desse suplemento é você estar utilizando duas cápsulas por dia. Presta muita atenção, tá? Porque muita gente passando informações erradas, falando que é pra tomar quatro comprimidos por dia pra adiantar o processo do tratamento. Isso é totalmente mentira, tá? O recomendável é você estar usando duas cápsulas por dia. Um, primeiramente pela manhã, tá? Antes da sua primeira refeição. Segundo, antes de dormir. São esses duas cápsulas que você precisa ingerir pra tá fazendo o tratamento desse suplemento. Não é três nem quatro. Cuidado, são duas cápsulas por dia. Muitas pessoas também estavam perguntando qual o kit ideal pra fazer a utilização desse suplemento, fazer o tratamento. Pessoal, eu indico de três a cinco kits, tá? Por quê? Porque essa é a fase de tratamento que eles pedem, tá? Eu não indico você estar comprando nenhum e nem dois. Por quê? Porque o tratamento pra você fazer e ter grandes resultados, ter os resultados, como ele mesmo fala, tá? É de três a cinco meses de tratamento, tá? Então, chegou na parte aí que muita gente tava querendo saber. Tava perguntando se você sabia onde comprar, onde eu acho esse suplemento, tá? Então, pelo fato desse suplemento ter muita busca hoje na internet, tá? Muitas pessoas estão falsificando esse suplemento e, infelizmente, vendendo em Mercado Livre, OLX e, principalmente, pessoal, tomar bastante cuidado pra você que usa o Facebook, tá? Muitas pessoas estão falsificando esse suplemento e vendendo nos grupos de Facebook, tá? Então, cuidado, tá? Talvez o barato pode até sair muito mais caro, tá? Cuidado onde você vai comprar esse produto, tá? Vou fazer assim, eu vou dar uma pesquisada melhor, vou pegar tudo certinho e vou deixar aqui pra você não tá caindo nenhum golpe na internet comprar, principalmente, o suplemento original. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O kit, que muita gente sei que vai pedir e também o site oficial do produto, tá? Pra você comprar diretamente do fabricante, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que, realmente, eu possa ter te ajudado aí, te dado esse alerta, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha pra que mais pessoas possam ver esse alerta aí que, infelizmente, a gente tá sofrendo com essa grande pirataria que tá tendo aqui na internet, tá bom? Então, é isso. Vou deixar aqui todas as informações e links. Tudo que você precisa saber sobre o suplemento tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Fiquem com Deus e tchau, tchau!